E aí, expectativas para o Arnold, como está o nosso querido Nescau? Você viu ele passando no deserto? Eu vi uma atualização aí. Eu vi ele dando uma volta ali, só não tinha camelo. Um canal da Probiótica. Areia sim que tinha. Hoje estava ele e o Suliva lá. Exato, exato. Estava sofrendo, cara. O Suliva uma hora eu olhei e ele estava quase dormindo no aparelho. Estava feio o negócio. O Nescau está bem, cara. Quando ele chegou aqui eu achei que a condição estava um pouquinho atrasada. Aí puxei um pouco mais ele nos treinos mesmo. Para não ter que puxar ele tanto no cardio. Coloquei dois treinos por dia. Então eu dividi em A, B e C o treino. Costas, empurra, puxa a perna. Só que, por exemplo, o dia de empurrar, peito e ombro ele fazia pela manhã. E a tarde, ombro e tríceps pela manhã. A tarde, peito. Segundo dia, pernas em dois períodos. Posterior de coxa e a tarde, glúteo e quadríceps. E o terceiro dia, dois treinos de costas. O primeiro era puxado e ele tinha bíceps também. Que daí eu consegui manter um alto volume de treino. Então eu consegui realmente deixar esse treino bem volumoso. e gerar um gasto colórico maior com isso. Eu não quis sugar ele tanto no cardio. Quantas séries no treino de costas ele está fazendo? Pela manhã, umas 12, 15 séries. A tarde, umas 20 séries. Rapaz, 35 séries para as costas. Nessa fase da dieta é dureza. Difícil. Mas o que eu percebi? Ele vai lá e consegue fazer um treino bom. E ele ainda se sai se sentindo melhor do que se ele tivesse ficado um treino e mais lá uma hora, uma hora e meia de cardio. Sim. E a resposta do físico dele... Isso, você está investindo mais em treino do que em cardio. É. E pegando nas poses também. Então ele acabou não fazendo tanto cardio, mas a gente conseguiu manter um gasto calórico bom com isso. Quantos quilos ele está? Esse carro estava hoje em jejum 107. 107. O último evento ele subiu com... 100 e no dia... Ele chegou a bater 102 e subiu na Expo com 104. Nossa. Então esse ano está em evolução, com certeza. Vai trazer mais músculo. Com certeza. Mais fibra aí. E eu vi que as costas que eram o principal ponto evoluíram. Evoluíram, então isso é bom. Ele vai trazer uma evolução bem grande, parte de costas ali, postura de costas. Ele vai mostrar uma boa evolução. Então, antes tinha as poses de frente do Nescau, que eram as que eu mais gostava, por exemplo. Principalmente a expansão de frente. Você não tem nada para mostrar do Nescauzinho para a gente, não? Eu acho que a última imagem boa foi a que saiu no canto probiótico. Mas eu tenho alguns dias. Manda para o Maurício. Não, o Maurício tem lá no canto probiótico. Você tem uma imagem boa do Nescau aí? Só que não tem do último. A gente vai fazer uma atualização do físico dele na quinta-feira. Vai ter na quinta-feira. Eu tenho umas imagens guardadas que eu não posso mostrar ainda. Nenhuma, Maurício. Nenhuma, cara. O spoilerzinho, velho. Pega no canal da probiótica, que subiu hoje. Pega no último, então. Mas dá uma olhada no meu Instagram. Veja meu Instagram. Postei dois vídeos dele hoje. Veja o treino da manhã. Ele está fazendo o flexor deitado. Você vai lembrar do como estava o posterior dele ano passado. Sim. E como está agora. Então, assim, eu gostei dessa estratégia que a gente utilizou. Subando ele mais com o treino. Porque no final eu vi aquele físico mais empedrado no final, sabe? Não ficou aquele físico tão soft, sabe? É, a gente vai ficar cansado. Ele está conseguindo dormir bem. Tá. Esse aí, ó. Olha o posterior dele como que está. Tem no meu feed também. Ó. Preto e branco, estilo blood and blood. O posterior está tendo, hein? A gota também está marcada, né? Tá. Então, ele está com... Ele está bem murcho, cara. Está com esses cortes do posteiro bem mais fundo. Comendo pouco? Ele está com duas refeições de carbo. De manhã, eu acho que são 100 gramas de aveia. 80 ou 100 gramas de aveia. E na refeição pré-treino, 300 de arroz. Carbo duas vezes por dia. Carbo do dia. É. Preconize os carbo. É, só para não zerar, né? Isso é uma regra geral, cara. O que tiver, coloca para pré-treino. Se sobrar, põe outro horário. Tem um vídeo do quadríceps dele agora de tarde. Tem. Tá no vídeo. Vamos por aí. No feed. Você vai ter que ver, né? Ah, eu estava lá nesse momento aí. Ó. Você vê que a pele está bem craquelada. Essa era a última série do treino. Então, já estava bem inchada. Vê como que está bem visível os cortes. Muito legal, né? Uma coisa meio Poldemai, o formato, né? Poldemai era bem arredondado, né? No passado, as poses do Nescau que mais me agradava era a expansão de frente, era a pose mais musculoso. Esse ano, a pose de tríceps dele e a de peito, para mim, são as mais fortes. Eu vi as poses de lado dele. Então, como ele melhorou bastante posterior, ele está com esse volume na perna, ele melhorou bastante os braços, essas poses estão mais bonitas. As poses de lado do Nescau estão muito bonitas. Mas eu acho que a expansão dele ainda é... É diferente, a expansão também é muito. São as três melhores poses dele. E a dorsal dele saiu muito. A expansão dele está uma cobra naje aquilo ali. Quantos meses ele está no time? Faz seis meses? Na probiótica? É. Não, já tem um ano. Já tem um ano. Já tem um ano. Então, assim, a gente pode entender o seguinte. Se ele melhorou tanto assim em um ano, vamos colocar aí mais um ano, mais dois anos, e a gente está vendo que ele vai começar a chegar em um grande nível. Porque você está vendo mais proporção nele hoje que você não via antes. Exato. Acho que vai escutar três anos no ápice da carreira dele. É, uns três anos com toda essa estrutura que ele tem agora. Ele não é tão jovem, só que ele começou tarde no esporte. Tá. E ele, assim, é um cara que consegue se manter muito focado no off, no pré-contest. Ele é bem na dele, ele é bem tranquilo, off. Ele faz o off do jeito que tem que ser, não tem problema. Falei para ele... Soldado, né, cara? 15 de dezembro. Falei, Nescau, a gente vai começar o pré-contest. Eu preciso de tempo para a gente trabalhar esse físico. Ele não teve Natal, não teve Ano Novo, ele só vai. Vai embora. Não tem tempo ruim para o Nescau. E é um cara que, além de se manter focado, ele não tem lesão, cara. É uma coisa legal. Então dá para trabalhar da forma que você precisar. Não tem dor em nenhum lugar. Então, assim, articulação ali ajuda. Ah, meu Deus. Isso é a bênção. Aguenta tomar porrada, sabe? Saúde física... Isso é a bênção. Saúde física é uma coisa, saúde particular é outra. A gente está há 10 anos juntos. Então eu consegui direcionar bem o trabalho com ele. Ele começou comigo, a estreia dele foi com 85 quilos. Nossa! E a gente veio sempre, nesses 10 anos, colocando média de 2 quilos por ano no palco. E mantendo sempre isso. E mantendo a estrutura. Então você vê, 20 quilos aí. Com condição. Mas 20 quilos bem direcionado. Isso é muito bom. Aí você coloca aí mais 2 quilos por ano, daqui 3 anos são 6 quilos. É, eu acho que agora ele ganhou mais esse último ano do que vinha ganhando, pelo que ele falou. É, o Nescau até a última preparação era 9, 10 aulas por dia, comendo em pé naquela correria. Agora não. Agora, desde que a gente veio para São Caetano, ele tem uma vida de atleta, né? E faz muita diferença isso, sem dúvida. Nescauzinho. Esse é um dos caras que vai trazer, com certeza, alegria para o nosso Brasil. Vamos ver outros atletas. Eu vou começar aqui o negócio com a galera. A gente tem mais de 2 mil pessoas já assistindo a gente, acabando de começar. Só tem 300 e fica like. Não dá like. Oh, pelo amor de Deus, galera. Like, 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 like. É. Por favor. Exato. Para que mais pessoas consigam assistir a nossa live. Vamos ver outro atleta brasileiro? Coloca na tela aí, Maurício. Quem que você quer ver agora? Ah, cara. Eu estava ouvindo falar que tinha o Clebão, o Cleber Reis. O Cleber Reis já competiu comigo e conheceu. É. É um cara que competiu comigo muitas e muitas vezes. Cara, o Clebão, o Clebão não tem muita atualização, né? Não. Clebão é old school, né, cara? Clebão é old school total, cara. Eu competi em 2007, daí em diante, toda a minha carreira. Até 2013, no Amador, eu competi contra o Cleber Reis. Sempre na categoria pesada. Ele é o qual? O de sunga aqui? É. É um cara que é de Minas. Olha lá, ele embaixo ali, ó. Ele está com 53, né? Acho que é 53 anos. Tiozão, cara. Vai representar os Masters aí. Minha idade, cara. Não é brincadeira, não. Ter esse físico com essa idade. Eu competi com ele, um brasileiro. Ele foi campeão brasileiro. Eu fiquei em terceiro. Eu estava com 33. Foi em 2016? 2015, em Brasília. Eu estava com 33 e ele estava com 44. Olha aí. Aí eu não conhecia ele. Cheguei a conversar com ele e falei, porra, quanto tempo de treino? 30 anos. É. Eu estava com 33 de dado e ele tinha 30 anos de treino. 30 anos de treino. Ou seja, o cara é martelado pra caramba. É, martelado demais, Clebão. É, foi lá naquele ginásio lá da Olimpíada, esse brasileiro. Eu cheguei a trabalhar com o Clebão. Eu estava lá. O Ítalo foi o overall. Um ano que eu trabalhei com ele, ó. O Ítalo foi o overall desse evento, eu lembro. Cara, boa sorte pro Cleber. Mais um brasileiro que vai representar. Você estava com o Vitor Lima, né? Naquela época? Naquela época eu estava com o Vitor Lima. Eu lembro. Muito bom, Clebão. A gente tem também outro atleta brasileiro. A gente não tem atualização. Eu queria mostrar mais do Cleber, mas não tem nada. Então, o disco total, né? Não, total. Só o fato dele estar lá já engrandece o evento absurdamente. Toda sorte. Vamos dizer assim que ele, pra nós, lá tá sendo o Dexter brasileiro. Exato, o Dexter brasileiro. É o Dexter brasileiro. Com certeza.